E fala aí guerreiros, o que tá falando é o Yuki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui com o Gui Sousa, fala aí meu amigo Fala tropinha, deixa o like já Mas é como o Gui Sousa disse, já deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito, é ajudante de Yuki E hoje estamos aqui pra jogar um mapa de desafios Vão ter 9, 9, 9, 18, 27 27 desafios pra nós passar por aqui e eu decidi chamar o Gui Sousa pra ir mais junto comigo Não, isso aqui é o que é parkour Né parkour, isso daqui é tipo desafios, nós temos que passar dessa sala pra ir pra outra, de outra pra outra até sair de todas as salas Entendi, acho que já é um labirinto, já foi Passe aí Calma, deixa eu pensar, ah, isso aqui é por aqui então, tá bem pro mesmo caminho que tu, danada Ah, vai, acho que é, ah, não, não é por aqui também não, que triste Puxa, achei que era atrás, dava pra pegar lá embaixo e ir direto Ué, mentira É por baixo, não é pra, ah, tá dramático Ué, não é pra nenhum lugar não Não, é pra descer Cara, que labirinto ideia é isso, mano, a gente tem que sair aqui Acho que tem a escada acerta que sobe Fica aí, então vou procurar outra melhor Acho que tem como sair por aqui não, é Não, é pra vergonha, mas é que tá Vai te vergonha, né Achou outra aqui Ah, mas aqui também não sobe Ué, mano Tem que caçar aqui, tem que ver qual que é Caramba, né Não tá não acredito que a gente vai sair Mas aqui não sobe real, meu Deus Cara, não tá não acredito que a gente vai sair Ué, tem que subir pra cima mesmo? Não sei, meu filho Ah, eu acho que差 Não, não sei, droga Ele tá lascado aqui, filho Não sei nem pra onde eu ir Cara, nem eu sei isso Acho que ainda vai perder um bastante tempo aqui Eu não sei nem pra onde eu tô indo aqui, cê é louco Achei, eu acho Achou Não acredito Acho uma barra de ouro Pera, ah, é lá embaixo, véi Nossa, mano Achei que a escada aqui vai lá pra lá Ah, mentira, a gente tinha que descer aquela escada e dar a volta Achei Ah, encontrei Encontrei alguma coisa pra colocar no caldeirão Eu tenho, é o ouro Achei Tem um spawnponte aqui Tem um fogo aqui, véi, você quer pra morrer nele? Acho que é Nossa, entra aí, calma Você vê que lá que sabe, né? Aqui, né, essa outra escada que vocês se descem, ó Só na volta, chega aqui no pago, hein? Sobe lá, sobe lá e vem essa escada aqui Tinha um baú aí, véi, hein, tudo aí Não achei nada no pincel Nossa Tá aí, por aí Aqui, ó Eu tô mais sete vossos, né, meu Deus? Cara, eu tô mais sete vossos, né, meu Deus? Aqui, ó, eu tô vendo essa escada aqui, ó Deixa eu ver o teu lado do pessoal do lado, desvai Oh, meu Deus, aqui, ó Não, aqui, ó, volta Não, aqui, ó, volta Não, aqui, tá fechado, fora Vamos lá, tá sube aí Vamos lá, aqui, ó Vamos lá, aqui, ó Volta lá em cima, a gente vai ver essa escada aqui, ó Oxe, tem como ser aqui, ó Achei, tá lendo, ó Aqui, ó Aqui, ó Vou te dar um aqui, ó Tá, tem que jogar alguma coisa no caldeirão, né? Parece que sim Mas também é foda, cara, é vesgo? Oh Joguei Ué Será que tem que ficar aqui, ó? Será que a gente encontrou o caldeirão vazio? O que parece que tá falando do... Mano, ali tem um lava de pelo em cima, ali tem um ouro Agora lascou, hein Ai, meu Deus, como é que a gente vai passar por isso? O que acha? Deixa eu ver Temos um trem ali Deixa eu apertar o botão e ver o que que faz Ah, Sérgio, escala a ponte Escala a ponte Sérgio, deixa eu ver Tem que ter algum caminho pra gente passar Tem como subir aqui em cima Tem como bater no outro? Tava vestido Tem Será que não tem como combater até você subir lá? Não Não tem muita lógica, não Aqui é só o sistema do pistão Que ela vai abrir a portinha aí Caramba Mas mano Ah, deixa eu... O que que tá escrito aqui? Encontro caminho para... Alguma coisa Beleza O que que temos? Eu guardei o ouro aqui Ahn... Temos um caminho de fogo aqui Certo, temos um caldeirão Temos que mais Cara, essa é a sala certa Mas a gente tem que dar um títio passando Não tem que dar um trem Muito ainda Não tem que dar um trem Não tem que dar um trem Uma coisa E tem que dar um trem Não tem que dar um trem Mas no cara É, por um início Não ter um trem Onde você vai ter um trem A gente tá lá o carro, né? E aí A gente tá lá o carro, né? A gente tá lá em cima, mas tá lá também Tá lá também Tchau, gente E aí Eu acho que não sei o que você jogou, não sei o que você jogou, não sei o que você jogou. Eu acho que não sei o que você jogou, não sei o que você jogou. Eu acho que não sei o que você jogou, não sei o que você jogou, não sei o que você jogou. Eu acho que não sei o que você jogou, não sei o que você jogou, não sei o que você jogou. Eu acho que não sei o que você jogou, não sei o que você jogou, não sei o que você jogou. abriu ee era os quatro mesmo as quatro bota o memo não pera era assim que a gente precisava roubar a roupa do cara que tristeza o Gui Sousa bota os seus ítens não eu vou vai que a gente precisa depois então vou pegar mas eu tenho um aqui chamado ó é trofone tá isso aqui é o que olha só se eu sou noob se eu sou noob no parkour você pode usar o barra spawn point ah meu filho você é noob eu sou cego já eu vou precisar do barra spawn point essa água aqui tem como por lá não acho que ta vou botar uma roupa de aqui no spawn point então rouba ai mano quanto isso eu tenho não ta passando frente nossa quase ai eu to com quebrando a mão fudeu deu quebrado na mão não da não pera 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 eu acho que da pra eu tirar ali ah mentira vei mentira ah quieta mano tchau pra você roubei mesmo quebrado o jogo tem os mecanismos caramba vai daqui pra onde eu vou vixi aqui morreu onde que eu to aqui vai cair de novo tem mais outra água em cima que da pra eu ativar ela é tipo uma ajudinha como é que eu vou chegar ela pra ativar agora só sei de uma coisa tchau 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 eu matou bom em ta temos outra água e ali temos o ouro que é o nosso objetivo ah não da pra chegar naquela água por aqui quieta moço quieta quieta o barco não ta com nada não o jeito era fazer isso aqui mesmo mas como é que eu vou chegar lá agora ah é por aqui mesmo é por aqui mesmo ixi eu posso ir reto aqui ó eu não consigo acertar ali eu não consigo acertar ali deixa eu mirar certinho ae oxi oxi acertei de primeira nossa tá atirando não pode crer ah passei reto não ta com nada vai nesse pacote aqui não ta com nada ó prepare-se para uma hora de vídeo prepare-se para uma hora de vídeo prepare-se para uma hora de vídeo cara eu vou cortar isso aqui ai oh meu deus do céu eu vou usar meu pargame mod não entendo não entendo ah meu filho ai ai Gui Souza eu confio e ele caiu não eu não confio não Gui Souza vai Gui oh meu deus do céu não vai cara eu não entendo Gui Souza a porta é chique não vai não vai é porque eu passo do bloco hahaha ai tu para fazer o seguinte nossa ta para chegar nesse água aqui velho pelo parkour oi? oh meu deus do céu da para fazer o parkour ali no vidro é que eu não estava conseguindo mesmo sabe que essa barragem tem que pular Gui Souza olha pra mim vou dizer uma coisa caraca caiu o bloco ai consegui nossa ali tem um teto não vei eu vou ter apertado o bagulho e aí Gui Souza a consultora aqui apertar a alavanca? consegui hahaha e agora esse senhor quer presente é? não sei eu também tenho um ta escrito ta escrito trofee trofee sei lá deixa eu ver como é que é que que é isso se é troféu é troféu mesmo eu tenho um também aqui ó troféu pela nossa vitória o que a gente tem que fazer aqui agora para sair daqui então não tem nenhuma nenhuma ah ali ó é aqui outro lado ali eu passei reto para pegar o troféu à toa vai ter que fazer parkour mesmo você que loot e o que? você que loot nada aqui conhece barro tp já passei nao você que loot ué? você que loot tem um troféu e agora? o que foi? o que foi? nossa vai ter que mandar um vajin cai bem calma tem tp me puxa pra você aí não ai que eu né tem um kill mas não preciso da kill cara deixa eu te dar operador deixa eu te dar operador cara cara eu tenho que voar aqui aonde nossa nossa eu sei acho que dá para dar a bola ah que esse cara aqui precisa não precisa não já te deu operador eu consigo usar eleitra o que tem que fazer aqui porque o jogo me deu eleitra nossa tem que mal sair já virando para trás não é fácil mas a gente quer ruim mesmo não é fácil mas a gente quer ruim mesmo ai foi fácil a elitra não abriu não vai não vai não tem um jeito certo ali para fazer não oh quase consegui tem que dar um pulinho antes nossa entrei consegui pai ta 1 pai ta 1 pai é bom não aqui ó como nós ia bom nós já vai daqui mium quieto e agora aaaah no igual que eu vi eu vou cheitar aqui ó meu pior ai dá para fazer já fui no cheitou muito cheitou muito cheitei cheitado o olha que lazaretto velho aqui fala usa sua engenharia realidade para passar disso aqui vou remolso o elitra aqui ó remolver as da elitra aqui ó aqui ó tem guarda no baú que ta pedindo se não tinha o seu elitra aí você não consegue fazer o parkour não não oh my god tem que ir aonde aqui meu pi isso daqui é tipo um sistema de redstone ah ta não 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 peraí peraí ali a roda tem que pôr bem ali tem calma aí aqui ó bate a cabeça oi tirei bolinha de neve capturado cheitei cala a boca que cê to me chitando iiii não foi acho que eu estraguei um pouco caramba meu foi só um clima ah cê pode eu não to na aventura não eu não to na aventura não não é pra tu tá ó o trofeu ali como é que eu entro ali esse trofeu eu quero deixa eu ver aqui analisar oxi ah tem como eu ah nossa tem como eu vou entrar ali por trás ali ah ah eu quero esse trofeu eu quero esse trofeu então pega meu filho vou pegar tá peraí peguei nossa isso é uma mentira dao caralho oi souza vem cá sabe qual é o caminho que a gente tem que fazer a gente tem que vir aqui pular nessa slime sim isso que eu tenho que fazer não nem não é naquela ó não tipo desse daqui nós tem que pular nesse nesse daqui daqui aqui joga vai ser jogado nesse oh eu to calate dá pra usar ui dá pra usar confia não vai não é isso mesmo o momento é bom hein nem fui jogado não não vai lá e entra velho eu to com a extra litra aqui deixa eu tirar ela nossa nossa eu consegui bater ali ah não pera gente a gente tem que ir diagonal por isso que tá por isso que tem esse buraquinho aqui ó aqui ó morrei aqui ó tem esse daqui que vai aqui e vai pro papo já aprendeu ai droga ó isso ai boy se agora daqui eu vou ter que ir pra ali ui não sei não ai é bom não vai mas eu vou deixa eu ver quantos que eu tenho aqui aqui ai tem um block bick em cima cheguei ui ui ta de hack ta de hack esta ai ui 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 desgramado ui 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 eu caio naquele bloco ui 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 não vai não ui 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 ai eu pego o trofeo abri a porta e que nem para uma arda não ch ui É só essa trollagem, esse bagulho de porra Tem que ir pra escada Ah, tem alguém aqui, ó Joguei água aí embaixo aí pra ajudar Ele tá escrito aqui Ah, tem que pular no bloco de slime aí embaixo aí, ó Tem que pular no bloco de slime aí pra ir lá pra outra escada Isso aqui é pra quê? Ah tá, é pra só jogar pra cima dessa... Aqui, ó Tem que ir pra onde é que é agora? Ah, tem uma escada ali atrás Ai, nossa, tá me moldando Nossa, tem que pular aqui nesse slime pra... Parando aquela escada, véi Eu fui Nooo Eu tenho que pular na escada Mentir, eu tenho que pular na escada Vem Cê tá demais, não vai, né Ah, dá, é Acabei passando por bestagem mesmo, mas dá pra passar de boa pulando Tem que bater na... 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 na slime lá do... lá da... lá da parede ou é esse mais perto? Não sei não Tem não Só sei que tem batalhinho slime lá, mano Aqui, ó, é desse bloquinho aqui sim É desse bloquinho aqui sim, ó Aqui... Vá porra Ah, haaa Easy demais Tentei pê Tentei pê Ah, mas tu não vai conseguir sair daí Boa Falei resistem Ah, esse aqui eu devia ter que nadar Pelo spawn point Só tem que escolher um dos quadrados ali Pelo que o fire resistem Ah, esse aqui eu devia ter que nadar Pelo que o fire resistem Pelo que é isso lá em... Dezesseis Treze Quinze Quinze Quatorze Eu vi isso aqui lá embaixo, mas eu não sei Eu vou nooo Não, não é isso Não Não é o quinze Não é o treze E... Não... É o dezesseis Batei que achar... Não, não é Não sai daqui mais não Eu agora fiquei preso Eu queria chegar aí pra ver que tá preso aí Pera Eu já sei que eu vou fazer também Diga Primeiramente, esqueci Dani Eu vou usar minha lâmpada assim Jogo que fala aqui né Pra me mandar ela pra aposso Jogo que fala aqui né Já deu merda Nossa, é quantos tipos de escada existe no Minecraft? Acho que é quatorze, eu acho que foi quatorze né Que eu fui na dezesseis, mas não foi? Quatorze mesmo Foi nem todas as perguntas velho a quantas slabs possui possui a de madeira as duas madeiras tem quatro tipos de madeira ah dá pra ver aqui quieto quieto deixa eu olhar aqui qual foi que você marcou quatorze aham quarenta nossa não é quarenta não ué aqui só tem um chip mano mas contei os quarenta tipos de slabs aqui é isso mesmo Nossa velho, perdemos o troféu Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Peguei Peguei o troféu Peguei o troféu Peguei uma espadinha Não tem como Tá, aqui não tem nada, aqui também não tem nada Ah, é senha Olha lá, os pistão mexendo Pera, tem os pistão mexendo ali Pera, 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 pera Pera cara Pera, só mexendo ali a toa, deixa eu mexer Eu tô escutando os pistão ali Eu queria apontar tudo pra ele Deixa eu deixar o outro pra sentar o outro pra baixo Deixa eu deixar o outro pra sentar o outro pra baixo Não sei, se você quiser Eu ia fazer tudo apontado pro lado da porta Dá pra sair já que nem um doido Aponta aí Uau Cara, eu tenho que aumentar o jogo do meu jogo então Naquele momento que o vídeo já tava com 29 minutos Mas tava divertido pra muito Deixa eu ver Áudio Principal Cara, a cada pistão que eu mexo aqui A cada vez que eu mexo aqui ele mexe um pistão Acho que tem uma sequência Não, cara Deixa eu tentar aqui Ai, eu tenho que mexer na toa até ver uma hora que a porta abre Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu sei de uma coisa que eu sou usado Passagem ser rápida Pelo som, pelo som tem uma hora que ele abre Que o seu cabrinho fechando Meu filho, eu já fiz o favor pra gente Bora Ah, eu queria escutar Já quebrei Já quebrei Requebrei Pode ir, eu vou continuar tentando Ah Deixa eu ver como é que é esse sistema Veio Meu, nossa, nossa Nossa Deixa eu ver aqui, tem como saber Fica Nossa, ele só liga a luz velho Tá, não é aqui O que é que tá escrito aqui? Ah, relembre Não quebre nada Nenhum bloco Do quarto Ali Não, não foi Não quer nenhum bloco Do quarto Nessa sala É por causa do sistema A gente tem que ser ali que isso aqui é pra nada Nossa, isso aqui vai sair Tá, mas não ia descobrir essa senha nunca velho Não ia descobrir essa senha nunca Deixa tudo pra cima aqui pra ver se um lado desliga Não, não desligou Pera 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 Ei, esse banco tem nem um pistão aqui Como é que essa porta é essa aqui? Ai, gente, voltamos aqui Depois de um mero bug Eu achei uma escada Eu achei, achei Ah, aqui, nossa Cara, que complication Cadê que é um comparador? Eu tenho que botar lá Eu tenho que botar uma stone bem Nossa, como é que eu vou botar essa stone aqui? Aqui os itens que é pra dropar aqui embaixo do bagulho Jogar só aqui onde que eu tenho que dropar Aqui Cara, eu vou tentar bugar Ai, consegui Pera, como assim? Cara, eu tô vendo onde é a escada pra ir pro próximo nível Só que eu tô tentando bugar pra ir pra lá Eu tô tentando entender isso aqui Consegui Consegui Buguei Eu tô com a elytra Calma Eu tô com a elytra Eu tô com a elytra ainda Bora, vai Ai, aqui não tem espaço pra pular Nossa, miserável Meu Deus Cara Tá, eu consegui sair É daqui Tá, eu tô vendo a nossa rota de fuga E eu sei pra onde tem que ir Vem, é daqui Achei a nossa rota de fuga Ai, veio Pua Vem cá, Giseuza Vem cá, peraí Peraí, peraí do mesmo Sai Pra cá Vamos ter que vim pra cá Subir aqui Daqui Eu tava lado pro lado Tava vim pra cá Pera, mentira Ativou Consegui fazer o bugu aqui, é só isso Cara, é só ir pra elytra Agora Mas ativou aqui Não, pera, pera, desativou aqui o sistema aqui, agora eu tenho que tirar esse, nossa véi, como é que eu vou tirar esse pistão, é que é muito sistema doente, vai pra onde, entrou uma pessoa no mapa, entrou, ai eu tiro ela, relaxa gente, relaxa Chris Lash, sei lá o que, é que nós ali, tem uma escada, eu to falando, eu acho que eu tenho que tirar essa lava aqui, nossa bem ela mesmo véi, agora como é que eu vou desativar esse sistema aqui, ta explicado que aqui o Sousa mudou o caminho véi, eu mudei o caminho, poderada não, vê onde eu to? eu to bem aqui onde você ta, pera ai, deixa eu só a internet de expulsar menino, obrigado ó, ta vendo que aqui ó, daqui pra la tem uma escada, nós tem que pegar ela pra ir embora cara, eu sei, ta aqui na frente, eu to lá pra aqui, não cara, não, não, relaxa, e lago de novo, lago não, é um crachatão em, cara, eu to literalmente onde é a escada véi, eu to indo embora menino, nessa escada aqui não, nem teria a ver, olha a escada aqui meu filho, olha o carro ta numa penta, sem expulsar não, ai eu errei, não, eu tenho que tirar é lá, então senão eu não vou conseguir vir, ó, aqui em cima tem uma escada, né? eu quero entrar de volta, desbloque aqui, quero nem saber mano, eu não consigo expulsar menino aqui não entrou ainda, ou entrou sim, entrou, 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 aqui não ta sabendo, vai lá, cara não, não aparece a opção pra me expulsar desgrava é de relaxão, você passou por mim, né? ropei aqui, olha inteligente, as alas esquinais olha lá, olha, comei o que eu preciso fazer ah, consegui passar aqui e achar a escada pronto, eu não caí bem, eu sei o caminho de ir, eu tenho que acertar o parkour, eu tenho que tirar a light não, aqui é fácil eu errei de novo parkour tem que passar pra cá ah não, aqui eu achei é fácil é fácil, eu confio é fácil, eu confio aqui, olha só pro aqui, ó ah, não sei o cara é, eu sou uma partida só pro você, mano não sei nada não sei nada é, que diamante não consciência ai, eu to bugando, eu já soco do passado vai ser que eu bugou mesmo não, eu bugue, eu to aqui, é que você for Sparke direto eu to bugando, eu to com ninguém pra cá Vou bater a cabeça Aqui, consegui ligar aqui Mano, não tem como Acho que eu resolvi uma vez Acho Eu acho não, eu consegui fazer alguma coisa Eu fiz ali fora também Eu mexi umas espadas Tudo lá, tive as espadas É, é isso Conseguiu porque eu ativei ela lá Ah, meu filho Você tá quebrando o bagulho É, o time tem que continuar ativo, peraí Vai Agora atira Eu consegui desativar as luzes aqui Desativei uma Agora eu tenho que desativar as outras Pra desativar esse circuito aqui Que mexe nesse período Quebra esse restrone aqui Ah, outra ali atrás Tá bem Ah, meu Deus Deixa eu sair do Game Mode Aventura Ae Tem que puxar slime Nesse caso, eu queria que você se fizesse Olha como eu mexi Você mexeu nem tudo aí, né? Não Não mexi em nada Eu só adicionei uma redstone Eu tô mexendo em alguma coisa ali embaixo Que desativou esse pistão aqui Ah Do nada Do nada Ah E agora? Ah, agora tem que dar o jeito de tirar esse pistão Eu posso tentar Mas eu acho que vai bugar Posso fazer a minha mágica? Ah, desativa Pera Não, a gente tá quase existindo Tá aí Quase existindo já Pera Ativa aí Puxa Cai Foi a tudo Pera aí Tô tentando bugar E buguei Só que Não Nossa Eu tô tentando fazer esse pistão Empurrar o vidro E deixar lá em cima Joga aí de novo Aí Ficou 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 Puxa aí Não 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 Ficou Não Que droga Achei que ficou Tá Esse tempo Tá difícil Ai Cai de novo Meu Deus do céu Só caiu Pera Esse comando aqui é o que O que ele tá fazendo aqui Eu não sei Deixa eu fazer uma coisa Certo Deixa eu ver o que tá escrito Nesse comando Block Barra Fio 108 Então tá O ar Ah pra substituir os blocos pro ar Vei É A gente tem que desativar tudo ali Ó Tem que desativar todas as As Tochas aqui pra ativar o bagulho Eu só imaginei Você quer ver Nossa Até largou Vei Liberou algum lugar Então resumidamente Nosso objetivo é desligar os trens Já desliguei Deixa eu ver Que lugar que ela Substituir Ela Ah Libera a porta Lá Onde que a gente tava Libera a porta E nós aqui Bolando o bagulho Ó Puxei Puxou o pistão pra baixo Tá Agora fodeu Você vai querer fazer aqui Cara Eu vou fazer assim Ah mano Deixa eu te injetar esse bagulho Sério Começa a pular e aperta o botão Ah Vai pronto Passamos Fica no canto aí É pra trás Pronto Bora marcar esse palponte E eu quero falar uma coisa Beleza Depois de muito sofrimento É burlão Pagulho Esse foi o vídeo Que pelo amor de Deus Foi a aventura de março Então Pra ter mais Tente de estimar Pra nunca mais chamei Se inscreva Tendo inscrito E bora Falou Falou E fui Tchau Tchau